Fala rapazes, tranquilo? Gameplayzinha de cá, é só pra vocês, vou jogar meio quieto, tá um frio do cacete Vou jogar meio quieto porque eu preciso me concentrar, os caras tão com double exhaust Vamo que vamo, já deixa seu salve aí nos comentários, manda um salvezão brabo nos comentários pra eu saber que cê é foda Pra eu saber que cê é dos meus Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito pra me dar aquela moral Que o canal é novo e eu preciso da sua ajuda, fechado? Vamo de Kizer Jumbo Vamo de Kizer Jumbo Nossa, tô atrasado Parece pra cá O meu nichizinho foi bom, não foi? Vamo de Kizer Jumbo E aí A gente não 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 O pai que errou tudo Ele errou tudo que ele podia errar E mais um pouco A gente não 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 Nem voltar Nem voltar A gente não A gente não Valeu A gente não 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 A gente não